Nossa, que vontade que eu tinha de conhecer vocês. Tudo bem? Eu sou uma amiga da sua filha. Uma ótima amiga. Vai embora. Agora não estamos muito bem, porque eu a vendi pra conseguir um semi-aberto, mas ela fez de tudo pra me ferrar. Eu já mandei. Você irá embora. Caixinhos, volta pra sua mesa. Tô indo. Foi um prazer, queridos. Futuros sogros. Essa moça lésbica quer ficar com você? Não. Não, não, não. Imagina, é louca. Não, não tá batendo bem. É minha companheira de cela e adora criar problema. E aí? Não vão me dar os parabéns? É claro que sim. Sim, filha, claro. Parabéns. Vamos acabando. Falta um minuto. Meninas, as novatas estão aqui. A Pantosa já tá vindo. Amorzinho, a Pantoja. O que está havendo? Nada. É uma brincadeira interna. Uma colega disse que a Pantoja tá vindo pra cá. E a gente só tá brincando. Eu amo vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço muito hopado. Um abraço.